E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo que você vai fazer aqui continuando a nossa série aqui com Poké MMO ao Pokémon MMO. No vídeo passado, aqui na parte 2, nós passamos pela floresta de Veridian. Agora chegamos aqui, vamos enfrentar o Brock, nosso primeiro líder de ginásio. Mas primeiramente, pessoal, deixa seu like aqui pra ajudar na divulgação, se inscreva no canal pra dar aquela força. E sem mais enrolações, bora lá, deixa eu falar com um amiguinho aqui. Até o momento que nossos Pokémons continuam os mesmos, o Charminho aqui que evoluiu na floresta, nossa Corujinha. Deixa eu recuperar a vida aqui, a vida não, recuperar os pontos de ataque que poder utilizar. Quem começa aqui com o Squirtle nessa primeira parte se dá bem, já que o primeiro líder de ginásio aqui é do tipo Pedra, então vai ter uma vantagem legal. Deixa eu dar uma olhadinha se tem alguma coisa que interessa aqui em cima, não tem nada praticamente, são umas cadeirinhas pra gente ficar aqui passando tempo. Vamos sair daqui. Uma coisa bem interessante é o pessoal que não sabe onde está a localização, dá pra usar o mapinha aqui, pessoal, no cantinho. Você pode se encontrar no mapinha, pode ver as outras localizações. Deixa eu vir aqui pra baixo, cadê? A floresta que a gente passou lá no episódio passado, no episódio 2, a floresta de Veridian. Eu quero chegar aqui, a gente tem os Pokémons Fantasmas, cadê a gente que é? Quero conseguir logo o nosso Gengar aí. Então pessoal, naquele comércio aqui, que tem a opção lá de comércio, eu tentei comprar um Ghastling antes do Hunter, era pra virar um Gengar. Só que não tem como você comprar no início, você tem que ter quatro Insignas pra poder utilizar essa loja. Então, por enquanto, não fica assim o nosso Pokémon Fantasma mesmo. Que top, ele canta a musiquinha mesmo do desenho. Só que o meu carinha não dormiu. Deixa eu falar com o carinha aqui se eu ganho alguma coisa. Já que não ganhamos nada, vamos logo lá desafiar o Brock. Deixa eu falar com esse tiozinho aqui. Também não ganhamos nada, vamos logo lá. Pra desafiar o Brock, tem que tentar passar ele no caminho, aí o carinha vai te levar até o ginásio. Então, eu só tento passar a mesma aqui que ele vai falar com a gente. Agora eu tenho que seguir ele, ele vai deixar a gente na porta do ginásio, da entrada. Do vídeo passado pra esse, eu treinei um pouquinho o Charmeleon ali, peguei mais uns levels com ele. Porque vir logo no ginásio ia ser complicado, então... Já que só tem um Pokémon no outro, não só de enfeite, essa corujinha aqui não serve pra nada. Até servir serve se eu treinar ela, né? Mas é um Pokémon que eu não curto muito, então eu ficaria só de enfeite mesmo, pra falar que eu tenho dois. Como sempre, o Gary já ganhou o ginásio, né? Já venceu o líder do ginásio. Nosso personagem sempre chega atrasado. Deixa eu falar com ele aqui. E pelo que parece aqui, são só dois personagens aqui pra gente desafiar. Um NPC normal ali, e aí em cima tá o Brock. Então é bem pouquinho. Mas tô na dúvida de qual vai ser o level dos Pokémons deles. Já tem alguém desafiando aí. Olha isso. O cara já entrou aqui com o Salamance. Pô, eu passei a curtir demais o Salamance, depois que eu vi o filme lá, tinha ele e o Flygon, que era um Grudon gigante lá mal feito. Só não lembro qual filme que era, se era o filme do Salamance, se era o filme do Celebi ou o filme da Girassi. Eu não lembro, era um desses dois. Eles fazem uma coisa lá que saiu um Grudon gigante mal feito. Mas o filme é bem bacana. Ah, o level dele é baixinho aqui, level 11. Conseguimos o level 20 já, por causa do nosso treinamento. Então provavelmente não vamos passar nenhuma dificuldade aqui. É, ele não tira muito. Nossos ataques ainda são ataques feios aqui. A mesma coisa que eu falei no vídeo passado, eu preciso liberar um ataque bom de fogo, porque esses que eu tenho não é até um legal. Eu só matei basicamente aqui por causa que o meu level tá bem acima dele. Se fossem os dois level 10 ia ser complicado. O Gildude dele também é level 10. Toma fogo. Então pronto, aqui ó, já passamos o primeiro NPC. Primeiro não, né? Porque se eu tenho ele de NPC, o próximo aqui já é o líder do ginásio. Não que não seja o NPC, mas é o principal. Deixa eu usar os itens aqui, Poiton. Pronto. É, vamos com a vida cheia, né? Porque a gente só tem um Pokémon. Então pelo menos que ele vai, não tá nem com a vida cheia, mas vai assim mesmo. Será que os Pokémons dele também são level 10? Se perdeu pro Gildude também vai perder pra mim, hein, Broke? O Gildude, apesar que o Gildude tinha os Pokémons de água. Ah, level 12. Praticamente 10, então. Provavelmente também não vai ser muito difícil passar aqui, ó. Ah, meu Deus, cadê? Tira muito? Ah, metade praticamente. Nossa, por um pouquinho. Agora ele tira a mó vida nossa, quer ver? Ah, foi de boa então. Chegamos desse Onix aqui. Ela tá com a primeira... Ah, ele tá tirando na velocidade, né? Olha, minha filha, eu vou morrer pra isso, cara? Mentira. Mata, mata. Mas o pior é que ele ainda tem mais um e minha vida só tá com 18, meu. Não tem outra, Gildude. Level 10. Pelo menos acho que Gildude a gente mata fácil. Morreu, 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 morreu. Ah, mentira. Ele sempre ficou com um pouquinho de nada de vida, cara. Agora a gente morre, quer ver? 4. Se ele matasse a gente, tinha acabado, porque a nossa Corujinha ali não faz nada. Nossa, agora que eu vi o meu ataque, ele tinha super efeito. Nossa, tá usando o ataque de fogo. Não, não. Pelo menos não perdemos aqui. Ele não tinha nem reparado ali no outro ataque, tinha esquecido dele. Mas mesmo assim, boa, boa. Nosso Charmino carregou aí. Conseguimos vencer o Brock aqui sem dificuldades. Não, mentira. Com dificuldades, né? Porque a gente só tinha um Pokémon. E porque eu não vi que o nosso ataque ali é metal, alguma coisa. Eu não vi o nome. Só vi metal. Ele tinha super efeito de pedra. Então, conseguimos. Nossa primeira insígnia aqui. Insígnia do Brock. Agora eu quero ver o meu nomezinho ali também, junto com o do Gary. Já venci esse Vinaze. Então pronto, o nosso nome já tá aqui. E depois dessa luta aí eu reparei que eu realmente preciso de mais um Pokémon, pelo menos. Porque o nosso Charmino aí é complicado pra ele carregar tudo. Já que a nossa Corujinha aqui não faz nada. Deixa eu olhar aqui. Nossa insígnia ali. Que coisinha linda. Nosso dinheirinho também tá aumentando. Nosso level aqui, máximo de obediência, virou 26. Ou seja, os Pokémons não podem passar desse level. Pra aumentar esse level aqui, tem que vencer outro Ginásio. Aí aumenta mais 5, se eu não me engano. Eu tava indo no centro Pokémon, entrando no ginásio por engano. Nossa, eu rei tudo. Eu tava indo no centro Pokémon, entrando no mercado por engano. Eu sempre erro isso, cara. Vamos recuperar aqui nossa vida. Nosso Charmino Guerreiro. Agora deixa eu aqui em cima de novo, porque da outra vez eu fui e tava cheio de players. Não tinha nem mais espaço ali. É, quando eu gravo não tem ninguém. Mas tava muito cheio, pessoal. Cheio é o mesmo. Deixa eu sair aqui. Aí em cima tem um... Um museu, se eu não me engano, com os fósseis. Deixa eu dar uma olhadinha lá. Pra continuar ali, a gente vai na outra parte do vídeo. Deixa eu dar uma olhadinha ali antes. Aqui tem o museu de fósseis, se eu não me engano. Eu lembro da primeira vez que eu jogava no Game Boy. É aqui mesmo. Se eu não me lembro, nas antigas, tinha que pagar passagem pra entrar aqui. Alguma coisa assim do tipo. É só de graça, então a gente aproveita. A Aerodact. Então é destino, hein? Falou Aerodact, o nosso Charmeleon vai ter que virar um Shawizart aí. Lembrando daquele episódio lá. O foguetinho aqui em cima. Fala com todo mundo, ninguém me dá nada. Nenhum TM, pelo menos. Deixa eu falar com ele aqui. Dá um potion, pelo menos, alguma coisa. É, realmente eu não vou ganhar nada aqui. Esse daqui é um fóssil de quem? Não, não é fóssil não. Aqui é uma Moonstone. Então a gente já viu aqui nosso ano. A gente já foi no beiseuzinho aqui. Não tem nada de interessante praticamente. A gente não ganhamos nada. Aff, eu queria descer e voltei. Tem o outro lado ali. Como que entra por ali? Deixa eu dar uma olhadinha. Não tinha reparado nisso. Ah, tem que ter o Kut lá pra poder cortar o negocinho. Não tenho isso por enquanto. Não tenho essa skill. Então, basicamente é isso daí mesmo, pessoal. Vencemos aqui o primeiro líder do ginásio aqui, o Brock. Completamos nossa parte 3 aqui da nossa nova série. Então, basicamente é isso daí, pessoal. Deixa o seu like aqui pra ajudar na divulgação. Se inscreve aí no canal. Logo, logo eu volto aqui com a parte 4. Vou tentar melhorar aqui nossos pokémons. Conseguir alguma coisinha nova, né? Porque tudo nas costas do nosso Charminho tá complicado. Já que a nossa Corujinha aqui não ajuda em nada. Então é isso aí. Obrigadão, valeu e falôs! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho